Como é que é pessoal? Aqui é o Ryze e estamos aqui em mais um episódio de Walking Dead episódio 5. No último episódio a gente separou-se dos outros dois. O Kenny morreu, acho eu. Agora entramos aqui neste hotel. Este hotel que eu não sei o que é. O carro que estava a entrar era muito parecido com aquele que a gente encontrou. Vocês viram os meus últimos episódios. Era muito parecido com aquele que a gente encontrou no... Depois saímos da farm que dava aquele ataque e a gente matou os outros gajos. Abrir a porta. O que é que se irá passar aqui pessoal? O que é que se irá passar aqui? O que é isso? Aqui uma corda. Uh oh. Acabou nos adjoinantes. Oh wow. Ok. Esse é civil. Você parece horrovel. Uh, yeah? O que é que é que você vai passar aqui? Olha o Clementine É o que eu tenho, ok? É a rádio Eu não acredito Ok, ok Ah, é o que eu pensava Esperto Você não deveria mentir Sente-se O que vai acontecer aqui? Diz-me não Diz-me não o que vai acontecer aqui O que é que este gajo quer? No meio do apocalipse Não, não sei nada sobre você Você não, pessoas como você não Hum Agora você está pensando Quem vai ter isso para mim, né? Um pouco de semana atrás Talvez havia uma estacionada na floresta Uma quantidade de comida, água As coisas que você precisa para sobreviver Ok Eu não sou um canibal Um killer no rosto Algum vilão Eu sou apenas um pai Eu trecho a Little League Tudo estava fora para o descanso Nós estávamos Para o descanso? Você sabe o que você pegou de mim? Desculpe Então, quer dizer A ação que a gente fez de roubar o carro Isso não significa nada para mim Fez-te gajo Eu gostaria que o que acontecesse Eu não sou um homem ruim Eu não acredito em vengenças Mas eu não tenho nada a deixar Ok Eu não tenho nada a deixar Eu não tenho nada a deixar Eu não tenho nada a deixar Como? Eu não tenho nada a deixar E acho que o que é É um psicólogo? Eu acho que o meu maior medo foi virar. Estou morto um dia no caminho para a classe, cancelou e foi para casa. Tivemos que ela estava com alguém de outro. Matou-o. Eu estava louco por ela por tanto tempo, e eu não consigo imaginar o quão dor ela sentiu. Como você? Eu perguntei ela... tão ruim. Meu filho Adam foi perdido. Eu levou ele para a pesquisa, mesmo que minha esposa disse que ele era muito jovem. Eu pensava que ele tinha que aprender. Eu voltei sem ele, e a olhada na face disse, Você é um monstro. Nós todos nos voltamos procurando por ele. Nunca o encontrá. Eu a quebeu. Tão ruim. E agora, queres um presente? Se queres um presente, eu dou um presente! E aí, pegamos todas as nossas as coisas. Você nos roubou. Eu poderia ter ganhado a sua confiança de volta de Lee, mas não depois disso. Eu desculpe. O que mais é que nós temos, a mais é que ela me culpá-la, até que ela finalmente tomou a nossa filha Elizabeth e deixou-se. Eles não foram tão longe. Eu encontrei-os um dia depois. No caminho. Eu vejo como um monstro para você. Não. Eu não sou como você. Você matou um homem com um esforço, em frente de uma garota pequena. Eu fiz o que eu tinha de fazer. Você lhe lhe disse sobre quem você realmente é. Não foi o momento de dizer-lhe. A camiseta que ela está usando eram os meus filhos. Você roubou isso de nós. Nós estávamos morrendo. Foi frio. Então a minha família morreu no frio. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu vou te culpar muito mal. Não vai não. Ok. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Você não pode cuidar de qualquer um. Depois que eu ouvi a Clementine na rádio e percebi quem vocês eram, eu vim para você apenas para a revenção. Como estávamos a dizer claras. Mas acho que... Eu ouvi sobre as coisas que você fez. E o perigo que ela estava em. Nosso plano mudou. Ok. Não tem que ser assim. Não tem que ser um pai. Eu preciso que você ouviu isso antes de acontecer o seguinte. Eu posso cuidar dela. Nós podemos ter uma família. Eu acho que você não sabe como é. Ela é 8. É errado. Ela é 9. Mas... Ela é 9. Ela é 9. Ela é 9. Ela é 6 dias atrás. Mas... Ela é 6 dias atrás. Eu sei como ser um pai. Você sabe como ser um pai. Ela não vai ser exposto a o que ela tem com você. Você é louco. Não. Não. Calma. Isso faz sentido. Isso não acontece. Eu acho que você vai ser também. Vamos. Não. Não. Eu acho que não. Você vai embora. E nós começamos uma nova família. Ei, amor. Eu acho que tudo isso vai funcionar. Você... Eu também estou feliz. Eu acho que você não teríamos que se fosse tão ruim. Mas... Isso é tudo, cara. Não é? Não é? Eu não gosto de ver você assim. Eu só me importo seu sorriso, cara. Eu me importo muito a você, Tess. Você vai gostar muito da Clementine. Ela não é Lizzy, mas ela é amada. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu acho que o AIN é coisa que você está em casa. Só com uma mão amigo. Só com uma mão. Só com uma mão. E agora? Quem é o bad man? Ele voltou. Ele voltou. É verdade, amém. É verdade, amém. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. É tudo bem. É tudo bem. Você tem que ir para o Clementine? Você tem que ir para o Clementine. Ele foi desculpando. Por que? Isso é tão assustador. Eu tive um acidente. Vamos falar sobre ele em algum lugar seguro. Você não se sente bem. Sim, eu sei. Ele te hurtou? Não. Não, Lee. Desculpe, Lee. Clem, está tudo bem. Ok. Preciso chegar em algum lugar seguro. Depois temos que conversar. Ok? Sim. Tudo está tudo bem agora. Tem que descobrir como sair daqui mais rápido como puder. Ok, bora, vamos de bora Ok, bora Jesus Não, eu sei Não há nada lá, podemos ir? Ok, bora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Ora para aqui Isto não sei se deve estar no fim, se não Não sei quantas partes Quão grande é esta parte? Ok, estamos sem balas Não te enganou Sim, eu sei Você está coberto em toda aquela grossura Tive que passar por um monte de eles para chegar aqui Ok Vamos embora de Savannah Ah não, é sério Ah Ah Oh meu deus O que é que vai acontecer? Ah Ok Tem que ser Ah Oh meu deus Desculpa menina Desculpa Ok Ok Mete lá a mão dentro Ah 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 Mete as tripas aí em cima do pescoço Do que ser O que é que quiseres? Tem que ser Se quiseres te surpreender Pelo menos que nos podemos O que é que quiseres? O que é que quiseres? O que é que quiseres? Você está pronto? Um pouco mais. Eu quero ser certeza. Espero que sim. Eu pensei que estava saído. Eu pensei que você estava saído. Ok. Vamos embora. Ok. Bem pessoal, vamos ficar por aqui neste episódio. Não percam os próximos. Vê o que é que vai acontecer. Isto está cada vez melhor pessoal. Não percam. Peace! Eu acho que você está bem. Eu acho que você está bem.